Fala rapaziada, ligado desse chinochina.com hotel, Santana, direto de Xangai. Não, eu não tô em Xangai, eu tô em Qingdao. Tô aqui no hotel agora, tá a hora do café da manhã, então eu vou mostrar pra vocês aí como é que funciona o café da manhã aqui na China e o que eles têm de interessante pra mostrar que vocês não vão passar fome quando vocês chegarem aqui na China, certo? Então, começando aqui pela sessão de doces e pães. Nesse caso, vocês podem ver que os caras têm um croissant, eles têm aqui um pão diferente, tem um bolo de milha, tem uns bolos aqui bem estranhos também e um pedaço de bolo de chocolate. Fora isso, pra quem quer um waffle, eles têm aqui, eles podem fazer pra vocês ali também. Aqui tem uma parte, sei lá, como se fosse um quindim, uma máquina pra esquentar o pão. Os pães estão todos aqui, tem um rabão chinês se servindo ali com molhos como, sei lá, molho de laranja em geral. Também tem margarina, aí quem quer iogurte? Eles têm iogurte aqui de morango, de pêssego e também aqui um iogurte de uma fruta que se chama dates. É tipo uma fruta aqui na China. Aqui eles têm uma parte de frutas também, pra quem quiser colocar com iogurte, com morango, laranja, provavelmente isso aqui é maçã. Essa é a primeira parte aí da sessão, onde o pessoal serve alguns tipos de comida ali, não sei se vocês perceberam, bastante pães e tudo mais. Logo aqui atrás, os caras têm uma sessão de café. Aqui na esquerda, eles têm suco de laranja, de maçã, outros sucos em gerais também. Fora isso, eles também têm aqui, parte de cereais. Todos os tipos de cereais aqui, desde a parte, sei lá, mais doce até o mais normal, sem açúcar. Aí a gente segue em direção aqui com a parte de frutas em geral. Também os caras servem salada, tem bastante tipo de salada. Eles têm umas frutas, umas comidas coreanas que se chama kimchi, que é essa sessão aqui. Seguindo aqui, eles também têm umas frutas secas. Cara, então basicamente tem tudo, se vocês precisarem aí, o café básico da manhã de vocês aí. Então também pra quem quiser um ovo cozido, eles têm aqui, é só pegar e colocar no prato. Você vai ter um ovo cozido também. Isso aí, tipo, é claro que esse hotel aqui é um hotel razoavelmente bom, mas não é o melhor de todos. Tipo, é um hotel que normalmente qualquer um que vem do Brasil aí pode ficar e tem bastante opções de comida aí durante o café da manhã. Mas agora eu vou mostrar pra vocês o que é mais interessante, que eles também, além de tomar um café da manhã, eles fazem como se fosse um almoço. Então essa aqui é a parte do almoço durante o café da manhã, vamos ver o que a gente encontra por aqui. Aqui tá a parte de, sei lá, alguma fruta aqui de tofu. Seguindo aqui, também é um outro tipo de tofu. Vamos seguir aqui agora, eles também têm ovos aqui novamente. Outra coisa interessante, vamos dar uma olhada aqui. Também a parte de ovos em geral. Ah, mas isso aqui é um ovo preto, não sei se vocês estão observando. Esse ovo preto, ele é feito com chá, não é ovo podre, né? Então eles também têm isso aqui, que é como se fosse tipo um... Uma comida chinesa, que é o youtiao. Tipo como se fosse um pão chinês, na verdade, né? Eles têm um bolinho de primavera aqui também. Eles têm parte de batata doce, pra quem precisa. Salsicha de galinha, bacon, porco. Isso também tem um oatmeal, que é tipo... E também tem aqui, feijão doce. Exatamente, isso aqui é um feijão doce. Mas, essa aqui é a sessão de comidas chinês. Aí aqui... Hello! Aí aqui a parte do cara faz tipo um macarrão ali. Você pode pegar os molhos. Nessa sessão, ele prepara ali pra vocês. Vocês têm tipo um macarrão preto. Não sei se vocês estão observando o macarrão ali, né? Então, aqui também tem outras comidas chinesas. Isso aqui eles colocam dentro pra ferver. Que é tipo um cogumelo e tudo mais. E aí ele fica pronto, assim, né? Vamos seguir pra essa sessão aqui agora. Ver se tá quente ou não. Caramba, esse aqui é o mantou. Que é tipo uma comida clássica aqui da região. Aqui eles têm tipo como se fosse um... Um mingau de vários tipos de molho e tudo mais. Também aqui uns condimentos, se você quiser. Mais parte de pimenta em geral. Aqui o arroz frito. O clássico. Também tem um arrozinho aqui. Se o cara quiser tomar um arroz no café da manhã, sempre falda. Uns omelettes com pimenta. Aqui também um outro tipo de molho. E um alface em geral aqui. Basicamente é isso que tu vai encontrar aí durante o café da manhã aqui na China. Esse aqui foi só um hotel que eu tô hospedado. Então, é isso que vocês vão encontrar. Basicamente todos os cafés da manhã aqui na China. Em hotéis em geral, certo? Mostrei um pouco rápido, mas tá logo aqui atrás. Então, é um buffet normalmente gigantesco. Onde as pessoas vêm e tomam o café aí. Provavelmente quando vocês vierem pra negócio, antes da feira ou antes de visitar algum fornecedor. Sempre vocês vão parar aí pra tomar esse café. Eu vou tomar um café aqui novamente. Vem na máquina e coloco meu copo. O café tá saindo aqui. Basicamente é isso, então. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo rápido e prático mostrando o café da manhã aqui na China. Os caras até servem cerveja ali também. Mas não é no meu caso. Eu não vou tomar cerveja agora na parte da manhã. Eu tenho que trabalhar. Mas é isso. Se você assistiu até o final, eu agradeço. Muito obrigado. E outra coisa bem importante pra deixar bem claro pra vocês. É que se vocês quiserem um café da manhã nesse estilo. Que é uma das refeições mais importantes aí. Principalmente quando vocês vão ficar caminhando 10, 20 quilômetros dentro da feira. É bom sempre ter um café da manhã reforçado. Porque depois pra ficar comendo aperitivo. Essas coisas na China normalmente até tem. Mas não é como no Brasil. Não tem uma coxinha, não tem um pastel. Normalmente você tem que comer uma refeição grande. Ou, sei lá. Ou se você quiser comer um hambúrguer, alguma coisa. Aí você acaba comendo na rua, assim. Tem bastante opções. Mas é isso. Vou tomar meu café agora. Se gostaram, dão um like aí no vídeo. Que eu vou continuar fazendo mais e mais vídeos falando sobre a China. E também, se puderem assinar o canal, eu agradeço. Sentar agora, tomar meu café. E muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.